E olha, celulares fabricados aqui no Brasil vão ter que vir com sinal de rádio FM habilitado. A medida assinada ontem pelo governo é válida para novos aparelhos e vai garantir que a população tenha acesso às emissoras sem precisar acessar a internet. E o Brasil vai iniciar a segunda fase da digitalização da TV aberta. A meta agora é levar o sinal digital para as cidades do interior e encerrar as transmissões analógicas. Com o programa Digitaliza Brasil, o governo vai dar início à segunda fase de transição da TV aberta do sinal analógico para o digital. A medida vai beneficiar mais de 1.600 municípios. E a meta, segundo o governo, é encerrar as transmissões analógicas até dezembro de 2023. Esses recursos envolvem 700 mil kits em estoque, a distribuição de até 4 milhões de kits de recepção para a população dos programas assistenciais do governo federal e a infraestrutura de transmissão de TV a ser oferecida em 1.638 municípios. A portaria assinada traz ainda metas e diretrizes para famílias de baixa renda que deverão ter a transmissão de sinal custeada pela arrecadação do leilão do 5G, previsto para acontecer ainda neste semestre. O ministro das comunicações também assinou uma portaria que prevê que todos os aparelhos de celulares fabricados no Brasil deverão obedecer a uma exigência, ter receptores de rádio FM ativados. A medida vai permitir que cerca de 23 milhões de pessoas moradoras de localidades afastadas dos grandes centros urbanos possam ouvir rádio FM sem consumir o pacote de dados do celular. Isso não gera nenhum custo para as empresas, conversei com todas. As empresas fazendo essa ligação, nós teremos condições de levar informações acerca da Covid, acerca de vários assuntos importantes para os brasileiros.